Queima a cabeça, queima em seu fogo, meu sem juízo, faço seu jogo, seu seu rinquedo, seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar, tome em meus braços, te faço sonhar. Mas se amanheceu, você já me esqueceu, mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim, mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Olha! Oi! Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Como é o seu nome? Vinícius Leite. Vinícius Leite! Meu primo! Quantos anos você tem? Dez anos. Oi! Não acredito, não. Oi! Dez? Cinco mais cinco, dez. Chupa, sim, ó! Que menino retardo, véi! Que menino retardo! Me diga de onde você vem. Sou da Bahia. É por isso! Bate palmas pra minha Bahia, gente! Obrigado. Cidade, tu é? Maitinga, perto de Vidóla da Conquista. Eita! Você sabe por que eu perguntei sua idade? Não. No momento que a gente estava de costas pra você, eu olhei pra Cimara e falei, a voz dele tá mudando. Imaginei que você tivesse ali 14 anos. Porque a sua voz é muito forte. Obrigado. Muito grossa. Madura, né? Madura. E aí eu imaginei, quando você me falou dez, eu falei, quando ele estiver com 14, como é que vai ser? Também não sei, né? Eu também não, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou a cantar com quantos anos? A partir dos dois a três anos, já cantava, já. Dois anos? Você faz shows, assim, na cidade? Faço, o pessoal já me conhece, aí me chamam pra fazer show lá, em todas as cidades. Menino, você tá virado no Jiraya, viu, velho? Obrigada. Fala uma coisa, a sua influência musical, o que você escuta em casa? Ah, eu escuto mais sertaneio, o sertanejo já rocha essas músicas, assim. Faz uma rocha aí pra nós. Desculpe aí, eu nunca quis te ver chorar. Oh, desculpe aí, essa não foi minha intenção. Eu nunca quis brincar com o seu coração. Meu, gente. Obrigada. Muito bem-vindo ao The Voice Kids. Você vai ter que escolher agora o time que você quer. A vó. Meu filho. Meu filho. Só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, só quebrau. Vamos tirar o óculos. A decisão é difícil, né? Não é não. Posso falar pra que eu vou ficar? Pode. Sim, vem. Simbora e se manda. Se Deus quiser, você vai trilhar aqui nesse palco maravilhoso. Amém. Obrigada. Coleguinha, só te fala com o meu. Você é bom, Chiquiri. Tô chorando, ó. Tô chorando, coleguinha. Tô chorando. Quando é que você achou que você ia estar aqui?